Oi, 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 pessoal! Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A nossa turma, que tá nas redes, que quer mudar o Brasil, que quer transformar o Brasil, que quer realizar esse sonho do Brasil, quer ver o Brasil desenvolvido, quer ver o Brasil da diversidade, a gente vai fazer com que eles respondam os comentários mais machistas que eu recebi nos últimos dias. A Marta Barros de Araújo. Marta, eu torço muito pra que ao longo da tua vida, tu possa te libertar do machismo. Tu vai ser uma mulher bem mais feliz, vai ter bem mais possibilidades pra te realizar. Ela diz que eu sou ignorante e burra, e que eu tenho que morar na Venezuela, em Cuba ou na Coreia do Norte. Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Deixa eu te explicar uma coisa, eu vou morar no Brasil. E eu vou, junto com milhares de brasileiros, realizar o sonho de ver esse país ser transformado e justo pro seu povo. Como diz o Eric Blenner, é lacre total, jovem, mulher, inteligente e do povo. O povo brasileiro que vai transformar esse país. O Matheus Maia diz assim, essa mulher tem cara de farsante, mentirosa e sem vergonha. Nossa, muitos defeitos. Mas aí, a Paula Ribeiro diz, você é maravilhosa e merece tudo isso e muito mais. Tomara que você vença as eleições, porque de verdade nós precisamos de você. Boa sorte, mulher. Paula, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos que o Brasil, que o povo brasileiro se rebele contra as injustiças, se rebele contra os machistas, contra os racistas, contra os homofóbicos, contra os mentirosos e os farsantes de verdade que ficam com toda a riqueza do Brasil pra construir um governo pra 99% do povo. Ai, ai, Lucas Mazeto. Lucas Mazeto. Tão bonitinha, mas tão burra. É o comentário machista tradicional. Tu nem teve criatividade pra ser machista. É machista e copião ainda do machismo dos outros. Mas, como diz o Abel, é linda mesmo, mas tem uma consciência política extremamente lúcida. Sabe por quê? Porque mulher bonita é a que luta. E nós lutamos pra transformar o Brasil. Vamos oprimir esses esquerdistas. Aí ele coloca aquele hashtag com aquele nome que eu não digo. Como diz o Emerson Caquito, é mais do que linda. É mulher de garra com história que defende os oprimidos. É tão bobeio. Vocês não vão, não, oprimir os esquerdistas. Vocês não vão oprimir ninguém. Nós estamos lutando pra liberdade do povo brasileiro. Pra todas as liberdades e contra todas as injustiças. O Gustavo Alvim, ele tem o mesmo sobrenome daqueles esquilos. Sabe que as crianças adoram? A Laura adora os esquilos com esse teu nome. Alvins, é Alvins Esquilos, eu acho. Ele diz, você fala muita merda, biocho. KKK. É caçar o que fazer. Brasil precisa de saúde e educação. E não desse papinho de homofobia. Você não sabe o que é não ter condições de atender um paciente. Sim, sei. E é por isso que nós defendemos a revogação da Emenda Constitucional 95, biocho. Pra poder garantir que nós tenhamos dinheiro pra investir na saúde pública. Sabe o que faz a Emenda Constitucional 95, aprovada por a tua turminha, que deu golpe no Brasil? Congela os investimentos públicos, os gastos públicos, em 20 anos. Com essa Emenda Constitucional, nós não teremos dinheiro pra ampliar os investimentos em saúde e educação como o povo brasileiro precisa. Como diz a Rayana, é fechação de tempo, viu, querida? A senhora arrasa. Nós arrasamos porque nós resistimos aos golpistas, ao golpismo e construiremos juntos um novo Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti